O trio Elegia se apresentou aqui na Igreja do Carmo, no Centro Histórico de São João del Rey, emocionando o público com o som da música lírica, no último dia do 28º Inverno Cultural, o FSJ. Essa igreja é uma igreja muito linda, com acústico muito lindo, o público é muito agradecido e foi um grande prazer vir para cá. É a primeira vez que eu vejo uma arpa ao vivo sendo tocada, muito bonito, o som muito harmonioso. Tem que parabenizar a iniciativa de trazer esse instrumento, esse concerto, que é um instrumento muito bonito e muito difícil, raro de se encontrar, com um som maravilhoso. Foi um espetáculo muito bonito, numa igreja maravilhosa, esse aqui é um lugar excelente para esse tipo de apresentação. Eu acho que as pessoas gostaram muito e foi realmente uma maravilha. E aí 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma